Amigos do Automais, se você quer sofisticação e ao mesmo tempo não perder aquela aptidão off-road e não estar disposto a pagar um milhão de reais, o novo Range Rover Sport acaba de chegar ao Brasil e esse daqui é um modelo completamente reformulado do Nova Geração, mas antes de eu falar dele, você já sabe o que você precisa fazer, né? Deixar seu like, se inscrever no canal e ativar a sinetinha para receber notificações sempre que vídeos novos forem postados e acessar nosso site automaisetv.com.br. Fez tudo isso? Agora eu vou poder mostrar o Range Rover Sport para vocês. Novo farol aqui de LED, ele é um LED Matrix que ele queria até 16 zonas escuras diferentes e ele também é adaptativo de acordo com o GPS, ou seja, ele já sabe que vai vir uma curva à frente e ilumina de maneira diferente. Para-choque completamente novo, com visual mais esportivo. Esse carro atrás pela primeira vez, rodas de liga leve de 23 polegadas, tem apartamento que é menor do que essa roda de liga leve desse carro. Uma das coisas legais é a maçaneta aerodinâmica, né? Quando o carro está trancado, ela se recolhe, mas também assim, ó, ah, não fechei a porta direito. Encostou aqui, ó, ele fecha, ele puxa. Bom, vou falar de preço porque é uma coisa que eu sei que vocês querem saber. Esse carro começa em 953.990 e vai até 1.125.950. Aqui no Brasil vamos ter três opções de motor. Um diesel 3.0, seis cilindros em linha de 350 cavalos e 71,3 kg de torque. Um gasolina 4x4 V8 de 530 cavalos e 76,4 kg de torque. E ano que vem chega o híbrido 3.0, seis cilindros em linha gasolina de 510 cavalos e 71,3 kg de torque. Aqui a lanterna traseira totalmente LED com essa barra preta contínua, bem legal. O visual é um tanto quanto polêmico, mas eu gostei. Ao vivo esse carro é bem mais bonito do que nas fotos. Aqui em cima você tem duas antenas do tipo Shark e o porta-malas com abertura elétrica que leva até 903 litros de capacidade. O porta-malas é bem grande. Ainda você tem aqui essa divisória. Você levanta aqui e tem essa área aqui praticamente seca. E aí você puxa ali nas laterais, pelas travinhas. Aqui e aqui. E aí ele volta, o porta-malas do jeito que é. Vou fechar para mostrar lá dentro, porque lá dentro é onde a coisa fica bonita. Anterior muitíssimo, muito luxuoso mesmo. Você tem couro aqui no volante, couro nessa parte superior, couro aqui. A tela curvada. E como nos modelos da Audi, agora se você encostar ela não faz nada. Você tem que apertar, ó. Tem que apertar de fato para que ela funcione e tenha essa resposta tátil. Mas o mais legal está aqui no comando do ar-condicionado. Se você puxa, ele vem para a ventilação. Se você empurra, ele volta aqui. Ou se empurra mais uma vez, vai para o esfria-bunda e esquenta-bunda. Isso aqui é bem legal. Transmissão automática. E aqui o volante com os comandos que não são touch, parece, mas não são. E aqui o painel de instrumentos totalmente digital. Você tem um banco que é muito elegante, muito chique. E aqui os encostos de braço. Mas o mais legal está na maçaneta aqui, que eu me embaralei todo para abrir a primeira vez. Está escuro, gente. Me desculpem. E aqui você abre a maçaneta. Bom, esse é um resumo rápido do novo Range Rover Sport. Esse é o primeiro contato que a gente está tendo com ele aqui no lançamento no Brasil. Se você quiser saber mais de todos os detalhes, acesse automaistv.com.br. E não esquece, de novo, reforçando, deixe seu like e se inscreve no canal. Porque se você fizer isso, a gente vai trazer novos conteúdos aqui para você e sempre. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri